Mais uma vez nós queremos invocar a Tua presença nesse santo lugar, fala o nosso coração Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, por isso Pai, eu me esvazio de mim mesmo. Peço que o Espírito Santo me preencha e que seja o Senhor quem pregue nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, podemos nos assentar. Que alegria minha poder estar com vocês nesse sábado pela manhã, para que a gente possa partilhar a palavra de Deus. Nesse tempo que eu estou aqui na Associação Rio de Janeiro, tive a oportunidade de servir a Deus como pastor no IPAI. E agora estou aqui na Igreja de Botafogo, essa é a primeira vez dentro desse tempo que estou aqui, que tenho a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Um texto que é muito conhecido, aliás, por vezes nós subimos ao púlpito e Deus tem me dado a alegria de visitar muitos lugares e pregar em muitos lugares. E por vezes a gente sobe ao púlpito e a gente repete os textos da Bíblia. E vocês já escutaram os textos da Bíblia e a gente vai repetindo e repetindo e pregadores e pregadores falam sobre os mesmos textos. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz e todas as vezes que a gente abre a palavra e a gente se coloca à disposição do Espírito, Ele tem algo novo para nos ensinar, Ele tem uma instrução distinta para nos dar. E eu gostaria de, nesse momento que eu terei com vocês hoje, no sábado que vem eu também prego, e a gente vai ter um outro momento juntos, mas eu gostaria de, nesses momentos que nós vamos ter juntos, de que ao abrirmos a palavra, nós tiremos os nossos preconceitos para que a gente possa compreender o que de fato o texto quer dizer. Veja, todas as vezes que a gente senta para olhar para um texto da Bíblia, a gente tem o costume de olhar para esse texto com um olhar ocidental. Veja, a gente vive de um lado ocidental, a gente tem uma ideia grega das coisas, como por exemplo isso aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui, esse formato de igreja, onde existe homilia, alguém que prega e pessoas que escutam, isso aqui é um formato grego. Não é um formato hebraico de estudo. E aí o que acontece? Quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia foi escrita por judeus, por hebreus, que pensavam como hebreus, com esse conceito hebraico, e aí eu, ocidental, com essa minha visão dessa homilia grega, porque veja, quando Alexandre o Grande assume o poder, enfim, ele vai governar, ele tem uma tática de guerra chamada helenismo. O que é o helenismo? O que é essa conceituação? Veja, dominar um povo fisicamente apenas foi o que muitos impérios fizeram, deu certo, mas os impérios passaram. O Império Grego entendeu que ele precisava dominar as pessoas não somente pela força, mas precisavam dominar também pelo intelecto. Então uma das táticas de guerra eram destruir bibliotecas e fundar bibliotecas alexandrinas em territórios onde eram conquistados. As pessoas passavam a consumir conteúdo grego, pensar como gregos e a falar como gregos. O Império Grego passou. Mas a forma de pensar grega não. Nas nossas escolas, o método de ensino é grego. O que nós estamos fazendo aqui, como disse agora há pouco, é grego. Os filósofos que nós estudamos são gregos. Nós fomos dominados ao longo dos anos por uma forma grega de pensar. Então quando eu digo para vocês alma, quando eu digo alma para você, o que vem à sua mente? Automaticamente na nossa mente, independente de sermos adventistas e sabermos o que é o correto, quando a gente pensa em alma, a gente pensa em algo que está fora do corpo. Num fantasma, numa... Porque esse é um conceito grego de dualidade, de dicotomia entre corpo e espírito e alma. E a gente está acostumado com isso. Porque os filmes nos trazem essa ideia dicotômica. Porque os seriados nos falam sobre isso. Porque os livros nos mostram assim. A nossa mente, portanto, está embebida de um pensamento que não o pensamento hebraico. E aí nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, e nós vamos até ela para entendê-la. E quando nós começamos a estudar a Bíblia, a gente quer olhar para esse texto hebraico com esse preconceito, com essa cosmovisão grega. E aí o que acontece? Nós inferimos em erro. Por quê? Porque quando nós olhamos para o texto, pensando como gregos, o conceito, o preconceito formado do autor ao escrever, não é o mesmo preconceito meu, a mesma lente de óculos que eu estou usando para ler o que foi escrito. Então, por exemplo, tem um texto da Bíblia em Salmos que diz assim, Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Peraí. Dentro de mim? Tem uma alma dentro da gente? Mas o texto bíblico está te dizendo, por que te perturbas dentro de mim? Compreender, portanto, que olhar para o texto bíblico a partir de uma cosmovisão que não agrega é muito importante. Por isso, nesses momentos que nós vamos passar juntos, eu quero te fazer chegar a uma desconstrução da sua ideia teológica, para que a gente construa uma ideia teológica puramente bíblica, judaico-cristã, olhando para o texto. Combinado? Combinado? Então, tá bom. Então, a partir dessa introdução, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Essa é a parábola das dez virgens. E aí eu te disse, você já escutou vários sermões sobre a parábola das dez virgens, mas eu gostaria que nós olhássemos para ela no contexto geral dela e tirássemos algumas lições importantes sobre o que ela tem a nos dizer. Mateus capítulo 25. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos compreender antes de lermos o texto, e aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso aqui, é que os textos que nós lemos hoje, eles são separados por capítulos. E esses capítulos separadinhos assim, não são a forma com que o texto foi escrito. Essa é uma forma didática para que a gente se localize dentro dos escritos. Mas a forma hebraica de escrever algo, é o que nós chamamos de escrita por perícope. O que é perícope? É um corte, um recorte de texto que tem o seu início em algum lugar determinado, e o seu final em outro lugar determinado. Então veja, a parábola das dez virgens não é o início de uma perícope. Pastor, mas onde que eu vou entender, como que eu vou entender isso? Você tem que olhar, quando você for olhar para um texto bíblico, para você compreendê-lo na sua essência, você tem que olhar ao redor dele. Então, olha para o capítulo 24. No capítulo 24, começa a perícope porque vai marcar, o texto marca o início da perícope. Ele fala onde vai começar, dizendo assim, olha, tendo Jesus saído do templo, então veja, Jesus estava onde? No templo, certo? Até esse momento, era uma outra perícope. Era uma outra história, estava acontecendo alguma coisa. O texto agora marcou o final de uma perícope. Tendo Jesus saído do templo, ele saiu do templo, e agora vai começar uma outra perícope. Se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vê de tudo isso. Verso 3. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e dizia-lhe, e aí ele começa a falar. Ele vai continuar falando. Aí, se você olhar lá no verso 15, ele continua. Quando vir, diz isso. Depois, no verso 29. Logo em seguida, tribulação. Depois, verso 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Depois, 45. Quem é, pois? 25. Então, o reino dos céus. Depois, continua no verso 14. Pois será um homem. A perícope continua. Verso 31. Quando vier o filho do homem, lá no capítulo 26. Como que começa o capítulo 26? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, seguiu com os discípulos. Aqui acaba a perícope. E vai começar uma nova perícope. Então, a divisão do capítulo na mentalidade hebraica começou no 24 e vai terminar no 26. Então, todas as histórias que estão dentro dessa perícope estão falando sobre a mesma coisa. É um ensinamento de Jesus acerca da mesma questão. Então, a parábola das dez virgens não é uma história que Jesus contou à vulsa. Ele está explicando algumas coisas e, para exemplificar aquilo que ele está ensinando, ele conta uma história. Em hebraico, a parábola, o termo é machal. Machal significa, literalmente, uma história, mas não é uma história, em sua maioria, verídica. É uma história que se conta, mas que tem um fundo moral para ser ensinado. Então, a parábola das dez virgens não aconteceu. Não tinham dez virgens e tal. É uma história que Jesus contou para ensinar alguma coisa dentro de um contexto maior. Tendo dito isso, vamos ler a parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram-se para encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia o seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e nem a vós outras. E de antes aos que vendem, e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Muito bem, a gente já ouviu essa parábola várias vezes. E na maioria das vezes, quando a gente ouve alguém pregando sobre a parábola das dez virgens, as pessoas tendem a dizer que essa parábola tem a ver, ou é, um prenúncio da vinda de Jesus, da volta de Jesus. E a gente está acostumado a ouvir isso. Mas, como eu te disse no início da mensagem, eu gostaria de te desafiar a olhar para essa parábola com uma outra visão. Veja, a gente pode dizer que isso aqui está falando sobre a volta de Jesus? Pode. Mas essa é a intenção da parábola? Vamos descobrir juntos. Então, eu gostaria de te pedir nesse momento que a gente olhe para a parábola, entendendo-a com a visão original dela. Então, vamos lá. A primeira coisa é que Jesus está dizendo que o reino do céu será semelhante a... O que é reino para Jesus? Essa discussão do reino, o que é reino? Veja que, quando a gente pensa em reino, na nossa mente ocidental surge... E veja, não só ocidental, eu arrisco a dizer que lá na visão oriental e a israelense e a hebraica também pensaria assim. E aí isso já vem mais para a nossa visão que é imanente, que é terrestre, foge dessa visão transcendente, divina. Que é dessa coisa hierárquica. Quando eu penso em reino, eu penso que existe um rei e abaixo do rei tem os seus súditos, a nobreza, aquela coisa toda. Essa coisa da aristocracia que a gente tem muito claro. Quando Jesus vem falar sobre reino, Jesus traz um reino que é um reino inverso. Por exemplo, olha para Satanás. Satanás chega para Jesus e diz assim, olha, você está com fome? Você tem poder, transforma a pedra em pão. Você não tem anjos que te adoram, que te servem? Se joga e pede para que eles te guardem. Se você é ajoelhado, me adorar, eu vou te dar todas as coisas. A progressão da atividade satânica é essa, de subir. De lá do pão até tudo que você quiser eu vou te dar. Quando Jesus propõe reino, Jesus propõe um reino inverso. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer viver? Então morra. Bem-aventurado, feliz, os que choram. Felizes, os perseguidos. Porque a ideia de Jesus é mostrar que existe um povo que vai além do que é palpável. A ideia de Cristo é mostrar que é necessário um povo que olhe para as coisas que são terrenas e passageiras. E essas coisas terrenas e passageiras não são suficientes. A ideia de Cristo com o reino é mostrar um povo que seja disposto a abdicar de coisas que são passageiras por coisas que são eternas. E aqui está o ponto-chave do reino. O reino de Deus será semelhante a dez virgens. É esse reino, porque veja, a Bíblia diz assim, que quando nós chegarmos na eternidade, todos nós reinaremos com Cristo por mil anos. Agora eu penso, reinar com Cristo mil anos, na minha cabeça, reino, tem alguém mandando e um monte de gente servindo a essa pessoa. Agora, como é que todo mundo vai reinar? Quem que vai servir quem se todo mundo reina? Vai estar todo mundo sentado. E a gente pensa, ah, todos vamos reinar mil anos. Aí a gente pensa, nossa, imagina quanto trono que vai ter no céu para todo mundo sentar e todo mundo reinar com Jesus, sentado no trono. Aí uma triste notícia de que não é assim o trono, não é essa a ideia. Talvez um dia você possa chegar para Jesus, porque Jesus é nosso Deus, nosso amigo, e talvez em algum momento você possa dizer, ah, Jesus, eu queria muito sentar no trono, e provavelmente ele vai deixar. Mas a ideia de reino é a ideia de serviço. Nós reinaremos com Cristo mil anos, a gente vai servir com Cristo. E aí não precisa de trono para serviço, todo mundo serve, todo mundo serve, todo mundo na eternidade. Mas essa inversão do que é o reino, é a demonstração de Cristo, da necessidade de alguém, ou de um povo, que não olhe para aquilo que é passageiro, mas que consiga olhar para aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. E aí ele diz, olha, então o reino será semelhante a dez virgens. Então vamos lá. A palavra, esse termo virgem, aparece duas vezes naquilo que nós chamamos de escatologia. Escatologia é o estudo do final dos tempos. Duas vezes aparecem, nesta parábola, e a outra referindo-se ao 144 mil, enfim. Então vamos lá, me ajudem com o entender dessa parábola. O que é mulher na profecia? Vocês acertaram, mas vocês estão um pouco tímidos. Eu vou... Até então, amigos, até esse presente momento, eu sempre fui professor, sempre estive em sala de aula. E aí eu ainda tenho o ranço do professor de fazer a pergunta. Então me ajudem, me ajudem. Eu vou voltar aqui, eu vou fazer a pergunta de novo, tá? E vocês sejam bonitinhos e me respondam. O que é mulher na profecia? Muito bom, nota 10. Igreja. Agora, o que é uma mulher virgem? Vai rolar uma recuperação aqui, né? Uma igreja... Aliás, uma mulher virgem é uma igreja pura. Correto? Ótimo. Agora a perguntinha. Quantas dessas mulheres da parábola são virgens? Todas. Dez virgens. Opa! Então aqui já acende uma... Uma lâmpada na nossa mente. Muitas vezes nós ouvimos essa parábola sendo pregada como cinco pessoas, ou um grupo de pessoas que conhecem a verdade, e outro grupo de pessoas que não conhecem a verdade. Opa! A parábola não está dizendo isso. A parábola está dizendo que existem dez virgens. Dez, na concepção hebraica, é totalidade. Totalidade. Você vai ver, estudando a Bíblia, que a Bíblia utiliza muitos números. Sete, perfeição. Seis é quase perfeição. O dez é totalidade. O três é o... Nós chamamos de superlativo divino. Enfim. Dez, totalidade. Então, a parábola está dizendo que na totalidade do quê? Vamos recapitular. A gente está falando de virgem. Virgem, mulher, virgem. Então nós estamos falando de uma igreja... Pura. Então nós estamos falando da igreja pura, dez totalidade. Então, na totalidade da igreja pura... Certo? É isso mesmo, minha linda. Vai ser pregadora, gente. Começa assim. Então, na totalidade da igreja pura, existem dois grupos. Então vamos lá. Dentre elas, na totalidade da igreja pura, cinco eram néscias e cinco prudentes. E elas tomaram suas lâmpadas. Quantas das dez tinham lâmpadas? Todas. Muito bem. Agora, quantas delas tinham azeite? Todas. Pegadinha. O professor tem que fazer pegadinha, né? Todas tinham azeite. As dez tinham lâmpada e as dez tinham azeite. Então vamos lá. A totalidade da igreja pura. Dez tinham lá. O que é lâmpada na Bíblia? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Zacarias, capítulo 7. O que é azeite? Espírito Santo. Então, dentro da igreja pura, todas elas conheciam a palavra e todas elas tinham experimentado o Espírito Santo. Vamos continuar na parábola. No entanto, as prudentes levaram azeite a mais consigo. No entanto, dentro da totalidade do povo de Deus, onde todos experimentaram o Espírito Santo e todos conheceram a palavra, um grupo tem azeite a mais. Ok. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então vamos lá. As dez estavam, as dez tinham lâmpadas, dez tinham azeite, só que cinco tinham um pouquinho de azeite a mais. O noivo tardou. Quantas das virgens dormiram? Quantas? Todas dormiram. Todas dormiram. Mas aí, a parábola continua dizendo, mais à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Pergunta que lhes faço. Quem que grita, eis o noivo? Quem que grita, eis o noivo? Não estava lá, né, pastor? Como que eu ia saber? Na época dos cortejos, os cortejos, os cortejos nupciais, eram diferentes do que a gente tem hoje. Hoje, o noivo, né, quem quer saber do noivo? Ninguém quer saber do noivo hoje em dia, né? O noivo entra, nem prestando atenção, ele fica aqui na frente, está todo mundo aguardando a chegada da noiva. Quando a noiva chega, tem marcha nupcial, todo mundo levanta, todo mundo quer ver a noiva, a noiva, a noiva. Naquele período era um pouco diferente. Quem ficava esperando era a noiva. E o cortejo acontecia com o noivo. O noivo ia passando pelos lugares, e tinha alguém que provavelmente, geralmente, era um amigo do noivo, um parente do noivo, alguém que era de confiança do noivo, que passava na frente, anunciando que o noivo estava chegando, e os convidados daquela região iam vindo para o cortejo, e todo mundo ia entrando no cortejo para encontrar a noiva que estava esperando no lugar das bodas. Isso, Jesus está contando uma parábola. As daminhas da noiva estavam dormindo, a noiva estava esperando, mas ouviu-se um grito, eis o noivo! Alguém gritou, saiu ao seu encontro. Todas elas acordaram. Agora tem aqui o pulo do gato dessa parábola, que às vezes, e é assim que eu sempre, quando falo sobre ela, repito. Nada do que está escrito na Bíblia está à toa, e a gente precisa olhar para a Bíblia com esse olhar detalhista, porque quando a gente faz assim, a gente entende. As lâmpadas estavam apagadas? Não, amigos. As imprudentes disseram, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Gerúndio ainda não tinha apagado. Elas ainda podiam saber o que era verdade, elas ainda tinham conhecimento de Bíblia. Estavam apagando. E as prudentes disseram, não. Mas peraí, gente, como que você vai dizer não, não vou dar Espírito Santo para o outro? Não. É. Por pior que isso possa parecer, essa é uma realidade. A experiência com Cristo, a experiência com o Espírito Santo não é transferível. Esse contato com Deus é muito mais do que eu posso oferecer a você. Veja, eu tenho vivido uma experiência com Cristo, que é uma experiência pessoal de que eu tenho tentado vivenciar. que é de colocar Jesus na minha vida como sendo alguém real. Ah, pastor, você não fazia isso antes? Não. Antes eu vivia uma religiosidade que me prendia ao ponto de não conseguir destravar a minha espiritualidade. Ah, pastor, esse papo é um papo meio estranho. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Esses tempos atrás, eu comecei a fazer o seguinte. Orar. A minha oração não começa, eu não começo a pedir nada, nem agradecer por nada, antes de conversar pelo menos dez minutos com Jesus. Porque a minha oração era assim, eu chegava, me ajoelhava e dizia assim, querido Deus, eterno Pai, que habita no céu, santificado, exaltado, bendito seja o teu nome. E aí eu exaltava o nome de Deus e depois eu falava, Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer pela vida, pela saúde, agradecer porque o Senhor fez isso, agradecer, agradecer, agradecer. Depois eu dizia, e Senhor, mas a gente ainda é pó, Senhor, e a gente precisa de não sei o quê. Eu já tinha uma fórmula de oração. E eu pedi, eu tenho uma agenda de oração, que eu oro por várias pessoas, e aí, ah, Jesus, eu quero pedir pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano, tatatá, 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 tatatá. Em nome de Jesus, amém. Um dia eu parei para pensar e eu disse assim, Eu nunca conversei com Jesus. Eu nunca cheguei para Jesus e contei para Ele o que eu estou sentindo, nunca contei para Ele das minhas frustrações, eu nunca falei para Ele dos meus sonhos. Eu sempre fiz pedidos e agradecimentos e ao final eu disse, em nome de Jesus, amém. Imagina você casar-se com alguém e pela manhã dizer, olha, bom dia, obrigado porque você lavou a louça ontem, porque você cuidou de mim, porque você fez tal coisa. Mas eu queria te pedir só um negocinho. Você pode fazer o almoço hoje, depois lavar a louça de novo, papapá, e aí você viver o dia inteiro sem falar com a pessoa, de noite aparecer e dizer assim, olha, obrigado porque você fez isso assim, mas deixa eu só te pedir mais um negocinho. Você pode fazer tal coisa assim, 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 e obrigado porque você vai, muito obrigado, mas eu ainda preciso de você, deixa eu te pedir um negocinho. Quem que aguenta um casamento desse jeito? Mas é essa relação que a gente tem com Deus. E como posso dizer que eu amo alguém, que eu não tenho contato, que eu não converso, que eu não abro o coração, que eu não passeio, que eu não ando pela rua? A nossa religiosidade está em, por exemplo, ah, eu vou entrar no carro e eu vou viajar. Então, antes de viajar, o que eu vou fazer? Vou orar. Mas a gente está orando porque a gente quer orar mesmo, porque orar e sem cessar, ou a gente está orando porque a gente está com medo de morrer na estrada? Quem não ora, quem não é crente, bota o pé do coelho, coloca o trevo de quatro folhas. A gente transformou Deus em amuleto. Eu tenho um costume que é de não dar carona para ninguém sozinho. Eu sou solteiro, então, e as pessoas, enfim, estão no mundo, as pessoas são linguarudas, né? Crente, o que não bebe, o que não come é fofoqueiro. Então, a gente, eu evito. Eu só dou carona para quando o carro está cheio, com um monte de gente. Aí, ah, tem um monte de gente, então vamos todos juntos. E aí, mais uns tempos atrás, eu estava no Paraná, e aí tinha uma irmãzinha, senhora. Eu disse, ah, senhora não quer falar nada? Pode falar, minha irmã, que eu te dou carona. E aí, na hora que eu estava saindo com o carro, ela disse assim, ué, pastor, não vai orar? Aí, eu pensei, ah, Jesus, e agora o que eu faço? Aí, eu disse para ela assim, não, irmã, a Bíblia diz orar e sem cessar. Eu estou orando desde antes, você não está? Ah, saí bem, né? Aí, ela falou, sim, é, mas quanto mais oração, mais poder, pastor. Aí, eu falei, miserável. Falei, vamos orar, irmã, vamos orar, então, mais poder. E aí, eu orei com ela de novo, saímos com o carro, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa relação que a gente tem com Deus, que é a relação do gênio da lâmpada mágica. Poxa, aí, eu preciso de tal coisa. Eu pego a lâmpada mágica, esfrego, faço os meus pedidos, guardo a lâmpada. A lâmpada é um objeto importante, é precioso, tal, tem que cuidar, tem que guardar, mas eu só uso quando preciso. É por isso que as prudentes não podem dar azeite, as imprudentes, porque o relacionamento com Cristo não é transferível. O relacionamento com o Espírito Santo não é transferível. Eu não posso te dizer assim, olha, faz tal coisa. E aí, muitas pessoas me perguntam, mas, pastor, como que eu oro? Amigo, fala. Fala. Esses dias, eu conversava com um adolescente, e ele disse assim, ah, não, porque eu falei para Deus que eu não queria orar, que eu não ia falar com ele, e que eu não sei o que. Depois que ele terminou de falar, eu falei assim, mas você orou. Porque o Espírito de profecia diz que orar é quem abre a alma a um amigo. Você falou para Deus que estava com raiva, que não queria orar, e não queria orar, você não abriu o coração? Ah, orou. E essa diferença que Jesus coloca entre o escriba e o cobrador de impostos. Ah, eu, Senhor, eu devolvi o dízimo, eu sou bom, eu sei o que lá, exaltado seja teu nome, não, 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 não. E o outro que diz assim, Jesus, olha, Deus, eu estou errado, está difícil, eu, pobre, mundo, pecador que eu sou. Amigos, muito melhor é chegar diante da presença do rei do universo, porque, e aí eu abro um parêntese antes de concluir a minha frase. E aí vem a minha fase filósofo. Deus tem um atributo que se chama pré-ciência e outro que se chama onisciência. Deus sabe de todas as coisas e sabe das coisas antes delas acontecerem. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida? Sabe. Ele sabe o que aconteceu? Sabe. Ele sabe o que vai acontecer? Sabe. Quando você ora, Ele sabe o que você vai falar? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces todas, Salmo 139. Então, para que eu oro, se Ele já sabe tudo? A oração é para que a gente possa se chegar até o trono de graça e abrir o coração diante do rei do universo. Ele já sabe. Então, quando você chega para Deus, numa oração, e finge uma coisa, não faz nenhum sentido. Ele já sabe. Aí você chega lá e diz, ah, Senhor, é que na verdade... Mas Ele já sabe. Não tem como enganar Ele. Por isso a oração não é momento de você fantasiar o pavão, com o perdão da expressão. Não é momento de você ficar fazendo furufru. Não. Oração é momento de você abrir a alma diante daquele que te conhece. É de dizer, Jesus, olha, fiz isso, 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 aquilo, estou sentindo isso, isso. Porque Ele te conhece. Oração é abrir a alma a quem abre a um amigo. Não é transferível. E aí, vamos continuar, porque o meu tempo está acabando e a parábola ainda não acabou. Então, vamos lá. Estão se apagando? Cadê, cadê? Verso 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós nem a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram elas batendo na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele disse, não vos conheço. Amigos, se essa parábola estivesse falando da volta de Jesus, puramente, como que essas virgens teriam voltado? Depois da volta de Jesus, alguém vai poder chegar e bater em alguma porta para falar alguma coisa com Deus? Mas a parábola está dizendo que elas voltaram. De duas uma, ou elas encontraram azeite, ou amanheceu, porque estava escuro e elas precisavam de uma das duas coisas. Mas elas chegam até a festa, batem na porta e Jesus diz, não, vos conheço. Essa parábola está falando de dois momentos importantes e eu preciso caminhar para o final. E esses dois momentos importantes das quais a parábola está tratando, são dois momentos que, para mim, irmãos, são os dois momentos mais importantes para o nosso desenvolvimento enquanto filhos de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você antes de te dar essa resposta. As virgens que ficaram de fora, elas não entraram porque a porta fechou ou porque elas não tinham azeite? Alguém falou aqui. Elas não tinham azeite. As que tinham azeite e estavam apercebidas, o texto diz que ia acontecer o quê? Entraram. Prestem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Quando Jesus estava contando essa parábola, ele estava falando de dois momentos importantes. Primeiro, derramamento do Espírito Santo, chuva seródia. E segundo, fechamento da porta da graça. Virgens que vão receber ou que vão ter um pouco mais do azeite e vão entrar na festa. Um momento em que a porta se fecha e depois pessoas vão tentar entrar e não terá mais como entrar. E alguém que no meio de tudo isso grita, eis o noivo à meia-noite. Queridos irmãos, essa parábola, ela é extremamente escatológica. Ela está mostrando para a gente exatamente o período do tempo do fim. Que vai existir dentro da igreja verdadeira, um povo que vai conhecer a Bíblia, que vai ter experimentado o Espírito Santo, mas que vai estar dormindo. Mas que no tempo final, no meio da hora mais escura deste planeta, existirá um povo disperso que anda com o noivo, clamando que ele está chegando. E que existirão dentro do povo santo, da igreja de Deus, pessoas desapercebidas, que não terão o Espírito Santo e ficarão de fora. Essa parábola não tem nada a ver com quem está lá fora. Essa parábola tem a ver com quem está aqui dentro. A parábola não é para aqueles que estão lá. A parábola é para você. E quando eu olho para cada um de vocês e para mim, como povo que faz parte da igreja pura, eu fico me perguntando qual é o grupo que eu pertenço. Eu sou o grupo que conheço a palavra, que experimentei o Espírito Santo, mas que eu estou dormindo. Eu sou o grupo que sabe da palavra, que experimentou o Espírito Santo, mas que está diante do noivo gritando, eis o noivo, saia ao seu encontro. Ou eu sou do grupo que conhece, que tem o Espírito Santo, mas que vai ficar fora. Você consegue entender a dimensão daquilo que nós estamos falando, irmãos? Isso é muito sério. Isso é muito sério porque nós já estamos vivendo o período do tempo do fim. Desde 1798 o tempo do fim começou, e em 1844 iniciou-se o fim do tempo do fim. Então se 1844 era o fim do tempo do fim, a gente está no fim do fim do tempo do fim. 177 anos, acho que é isso, se passaram. 177, e aí eu fico pensando, igreja Adventista no sétimo dia, o Arautos do Rei surgiu há 70 anos atrás, cantando a voz da profecia, aqui. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Já pararam para pensar? Eu já falei isso em muitas igrejas e nunca fez tanto sentido. Aqui, nesse lugar, esse era o prédio da voz da profecia. O pastor Rabelo morreu. Jesus não voltou. Quantas formações do Arautos do Rei, Jesus não voltou. Desde 1844, 1863, igreja Adventista no sétimo dia, uma igreja que foi organizada. Ali, olha, você olha para o nosso símbolo, a base da nossa fé, a palavra de Deus, o centro da nossa pregação é a cruz de Cristo. As três, as três chamas ali, é o símbolo das três mensagens angélicas através do fogo do Espírito Santo, e o redondinho é o símbolo do mundo, a todo mundo. A igreja baseada na palavra de Deus, com o centro da pregação na cruz de Cristo, pregando as três mensagens angélicas através do fogo do Espírito Santo, a todo mundo. Olha o nosso símbolo. Desde 1844. Irmãos, eu tenho 27 anos de vida. Alguns de vocês aqui... E nesses meus 27 anos de vida, eu tive o privilégio, Deus me deu a graça de pregar já em todos os estados do nosso país, já preguei em vários outros países, Deus tem me levado para pregar, pregar, e eu subo no púlpito e eu digo assim, olha, Jesus vai voltar. Quando eu olho para o mundo, eu percebo que Jesus pode voltar. Mas quando eu olho para a igreja, eu me pergunto, será que Jesus pode voltar? E eu vou fazer uma pergunta que eu não quero que você responda. Se Jesus viesse hoje, você estaria salvo? E aí está a resposta da pergunta que fiz anteriormente. Por que Ele ainda não voltou? Por que Ele ainda não voltou? É porque nós, nós, que somos o povo remanescente da profecia bíblica, ainda, ainda não nos sentimos prontos. Ainda não nos sentimos prontos. Mas é necessário que se levante um povo nesse último momento da história. Que proclame em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É preciso levantar-se um povo que proclama com voz potente que um noivo está chegando. Mas sabe que como Israel, muitas vezes nós incorremos no mesmo erro. Deixa eu te dizer uma coisa, e com isso eu termino. Volta de Jesus não é uma preocupação minha. Nem sua. Porque quem vai voltar não é a gente. É Ele. E já dizia o pastor Bulhão, sabiamente, Jesus vai voltar, queira você ou não. Jesus vai voltar, esteja você pronto ou não. No momento certo da volta dEle, Ele voltará. E todo o olho verá. Israel ficava pensando, ah o Messias vai vir, o Messias vai vir, o Messias vai vir. E eles se esqueceram do que tinha que acontecer antes do Messias vir, que era a voz que clamaria no deserto. Quem era a voz que clamava no deserto? João Batista. Eles não deram ouvidos para João Batista. Quando Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus. A gente está na mesma coisa. Ah, Jesus vai voltar. Jesus, 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 Jesus. Mas a Bíblia diz que haveria alguém que prepararia o caminho para a chegada do noivo, que clamaria a meia-noite. Somos nós. Quem clama a meia-noite é o povo remanescente da profecia. Mas para clamar a meia-noite é preciso estar cheio de azeite. É preciso não estar sentado junto das outras que um dia experimentaram o azeite, mas que preferiram permanecer sentadas. É necessário estar desperto de pé e do lado do noivo. Ah, o noivo está demorando, mas tem alguém perto dele. que no momento escuro da história, proclamará em alta voz, eis o noivo. Preciso de fato terminar, mas não posso terminar sem te fazer essa pergunta, querido irmão. Diante de Missão Caleb começando, diante de um novo ano e se iniciando, diante de tantos sonhos, de tantas coisas que precisam acontecer na igreja de Botafogo nesse ano de 2022. Quem é você? Quem? Qual é a sua atitude diante da palavra que Deus escolheu trazer para você hoje? Virgem que dorme, conhecedor da palavra que permanece sentado. Eu gostaria de você dizer hoje, nessa manhã, Pai. Eu quero ser aquele que proclama, eis o noivo. Nas minhas limitações, do meu jeito, da minha forma, eu gostaria de fazê-lo. Vamos falar com Ele. Ah, querido Deus. Deus. Olha para a Tua igreja nesse momento, Senhor. Um exército se levanta. Mas nós não estamos levantando, porque a gente está achando bonitinho. A gente não está levantando porque é legal levantar no apelo. Não, Jesus. Nesse momento nós levantamos, Pai, diante do céu, para dizer que queremos ser batizados com o Espírito Santo. Como virgens, queremos receber a porção a mais do Espírito Santo. Não para guardar e dormir, mas para sermos aqueles que proclamam na hora escura da terra, à meia-noite, eis o noivo sair ao seu encontro. Para tanto, Senhor Jesus, fica do nosso lado. Ah, Espírito Santo, não nos abandona. Nos batiza, nos sela, nos abraça. Nos convence da verdade, do juízo. E que a cada dia a gente possa abrir o coração ao Senhor, de forma genuína e verdadeira. E que em nós transborde, Jesus. Usa-nos, batiza-nos, sela-nos. Nós nos colocamos à Tua disposição. No nome de Jesus. Amém.